Por que eu não fui pelo caminho, fui por outro caminho. Vamos estourar esse guardião aqui, vai. Eu vou derrotar esse guardião aqui em qualquer lugar. Eu vou derrotar esse guardião aqui. Não, eu não quero que eu dê pra jogar essa parte! Não, eu não posso ver. Viu, você não quer que eu tenha gostado? Viu? A gente não quer que eu tenha gostado, mas eu não tenho gostado de gostar de gostar desse lugar. Abra da fora. Ok, eu não estou fazendo um buraco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto